Olá, estou chegando com mais uma receita, mais dicas e hoje você vai adorar essa receita. Uma empadinha fit, uma empadinha que não vai farinha de trigo, que não vai carboidrato aqui. Nós vamos utilizar cenoura ralada, três ovos, queijo minas ralado, uma xícara, mas a gente vai acrescentando na medida que a gente for preparando a massa, uma pitada de pimenta do reino, uma pitada de sal rosa. Então, são os ingredientes que nós vamos utilizar para preparar essa empadinha fit, que é uma delícia. Vamos lá aprender então? O primeiro passo, aqui numa tigela, eu vou colocar a cenoura ralada. Aqui, uma cenoura grande, ela rende bem. Eu vou colocar aqui os ovos, aqui eu vou acrescentar uma pitada de sal rosa e uma pitada de pimenta do reino. Por que eu vou colocar pouquíssimo sal? Porque o recheio já está temperado. Então, eu vou colocar aqui e agora vamos mexer isso aqui. Agora, eu vou colocar só parte desse queijo ralado. E aqui tem um outro perigo, que normalmente o queijo ralado, ele tem muito sal. O risco de você preparar uma empada salgada é grande, né? Agora, vou lavar as mãos, porque aqui nós vamos ter que utilizar as mãos desse processo aqui. Aqui, as mãos limpas. Vamos fazer isso aqui, esfregar para dar consistência à nossa massa da empada. Aqui, eu senti que está um pouco mole ainda, então eu vou acrescentar um pouco mais de queijo. Vou colocar tudo aqui, né? Mas esse queijo, eu acho que ele está um pouquinho salgado. Então, é isso que você tem que tomar cuidado aí. Aqui está o ponto ideal que tem que ficar. Aqui está a massa da empada. Não tem farinha de trigo, não tem glúten, carboidrato, nada disso aqui. Então, está aqui a massa. O primeiro processo, eu vou utilizar as formas convencionais de alumínio. Mas o ideal é você utilizar as formas de silicone, porque na hora, como eu não vou untar essas formas aqui, na hora de você desenformar aquela forma de silicone, ela funciona melhor. Mas eu vou fazer aqui só para você ter uma ideia de como é que funciona. Eu vou começar aqui, vou pressionando para fazer aqui a camazinha da empada. Pressiona lá no fundo. Quando estiver assada, você vai ver a diferença que vai ficar e como é bom e saudável isso aqui. Bom, fiz essa parte aqui. Eu vou trazer aqui, eu vou colocar, trazer a panela para cá. Esse frango, eu cozinhei, desfiei, passei aqui um tempero. Então, é um frango comum, né? Coloquei uma pitadazinha, um pouquinho de sal e também alho. Passei, olha aí, pouquíssima manteiga. Então, eu vou pegar aqui um pouquinho desse frango e vou colocar aqui dentro. Ela cresce um pouco, então não precisa, aí ó, primeira dica, vai dobrando para dentro. Vou pegar mais um pouquinho e vou concluir aqui a nossa empada. Pronto, agora é só colocar aqui e preparar para assar. Vamos aqui, mais uma para você ver o tanto que é fácil você preparar essa empada. Pode moldar, pronto. Fez isso aqui, vamos colocar o recheio. Vamos virar aqui, mais um pouquinho para fazer a caminha aqui em cima. Essa cobertura, aliás, né? Pronto, tá aqui. Vamos preparar outra aqui, ó. Repetindo, se você utilizar a forma de silicone, ela é melhor para desenformar. Eu ainda não fiz o teste untando essa forma, mas você pode fazer o teste aí. Talvez ela fique melhor na hora de desenformar. Então, tá aqui. Faz a cama aqui no fundo. Vem aqui com o recheio. Você pode colocar um queijo, talvez um queijo cottage, alguma coisa mais fit, né? Aqui também, talvez, tá bom. Ah, eu não gosto de frango, tá? Tenta com a carne moída, alguma coisa, né? Faça um brócoli com queijo, alguma coisa também, deve ficar muito gostoso. Estão aqui as nossas empadas. Agora é só levar para o forno e ver no que vai dar isso aqui. Então, vamos lá. As nossas empadas estão aqui e elas vão diretamente, olha aqui, uma cenoura, né? Rendeu aqui dois, quatro, seis, sete empadas. Então, vamos levar para o forno e guardar aquelas assas aqui. E agora, vamos dar uma olhadinha como é que ficaram as nossas empadas fit? Já estão assadas. Vamos tirar aqui do forno. Olha isso aqui, para você ver. Nem dá para imaginar. Isso aqui foi feito só com ovo, queijo e cenoura. Eu vou deixar aqui. O ideal é você deixar esfriar para você experimentar esse servir. Mas, eu vou tirar aqui para você ver. Vou pegar uma aqui e escolher essa aqui. Olha aqui, ó. Só para você dar uma olhada como é que ela ficou aqui, ó. O ideal é você deixar esfriar para depois você se servir. Eu ainda não fiz untando a forminha. Mas, você pode fazer, né? Pode untar aí com manteiga e farinha de trigo. E você tentar untar a sua forma para você ver como é que ficou. Vou usar aqui um garfo. Porque quente ela fica grudada, né? Quando ela esfria, olha isso aqui. Vamos dar uma olhadinha, olha aí. Vendo? Se untar a forma, certamente ela vai ficar melhor. Então, aí você pode incrementar. Vamos cortar aqui para a gente ver. Olha isso aqui. Até parece que tem farinha de trigo. Olha aí, ó. Vamos ver. Olha isso aqui. Tá bonita, né? Ficou gostosa, né? Hum, olha aí, ó. Super saudável. Praticamente não tem óleo. Não tem carboidrato. E é uma dica para você. Um lanche, uma refeição. Ficou gostosa. Você pode fazer em casa. Depois você conta para a gente como é que ficou. E eu adorei. Eu vou tentar fazer ainda na refratário, forrar com a mesma massa, colocar recheio e cobrir também com a massa e levar para assar. Tipo uma torta no refratário. Eu acho que vai ficar legal também. Tipo uma torta no refratário. 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 Legenda Adriana Zanotto